Oi gente, vindo para o primeiro vídeo incrível mundo de gamba aqui no canal novos de coleção, hoje na este papel. Como todos sabem que o mundo de gamba tem um estilo de arte completamente diferente entre todos os desenhos animados. Isso acontece para que ele mistura vários estilos de arte diferentes, desde os mais engraçados, até estilos visuais mais sérios, até mesmo anime. E é por isso que eu decidi adotar um estilo de visual de bonecos completamente diferente dos normais que eu faço para a coleção de Kira Mundo de Gamba. Sei que como esse estilo visual de bonecos não foi inventado por mim, foi inventado e teve a contribuição de várias pessoas no Youtube. Não dá para dizer que ele é um estilo de arte meu, apesar de eu ter dado meus toques, é claro. Mas mesmo assim eu decidi dar um nome para esse estilo de arte, estilo de bonecos. O nome que eu decidi foi Kawaii. O mesmo nome do estilo de bonecos, dessas cabeças grandes. Tá, é brincadeira, o nome desse estilo eu acho super deformes, mas é a mesma coisa. Vamos começar com o Gamba. Aqui mais de perto a cabeça gorda dele. Uma outra diferença desses bonecos, para os bonecos normais, isso aqui ó. No Gamba não tem muitos, mas tem, vamos passar por o Ricardo que vai ser mais fácil de ouvir. Se aqui esses bonecos tem umas cabeças tão grandes, o que que eu faço de colocar várias bolinhas bem pequenas de papel? Assim, quando balança, eles fazem esse barulhinho. Outra diferença é que ele consegue ficar de pé com muito mais facilidade do que os outros bonecos que eu faço. Pronto que, eu falo que no meu estilo de arte normal, ou os menores simples não conseguem ficar em pé, ou se conseguem por causa da capa. Ou de alguma coisa assim. Agora indo para o Ricardo. Os meus pais adoraram muito ele, eles falaram que ele ficou o mais fofinho de todos. Agora indo para o Darwin. O peixe de estimação barra filho dos Watterson. Aqui mais de perto ele. Agora vamos para a Nicole. A representação perfeita da mulher trabalhadora de hoje em dia. E ah, deixem nos comentários se vocês estão gostando do visual dos bonecos, se vocês querem mais. Agora partindo para a PN Fix Delo. Par sorte dele, o par romântico dele na série. Agora aqui a PN mais de perto. Agora partindo para a mãe da Massami. Sim, eu sei que no desenho ela não é normalmente assim. Eu sei que ela só ganha esse visual na luta dela com a Nicole. Mas não tinha azeite. Eu tinha que deixar ela em visual de anime. Ela fica incrível nesse visual. E fala se vocês gostaram de como eu adaptei ela para esse estilo mais cabistudinho. Bom, por hoje é só. Se tenham gostado, deixem o like e fui.